Esse segundo bloco está incrível e eu tenho certeza que minhas dicas serão certeiras pra vocês. E eu vou partir lá pra Avenida Peninca pra levar vocês pras melhores dicas pra deixar o seu Natal, seu Ano Novo com sabor diferenciado. Com vocês mais um parceiro que chega com toda certeza fazendo a diferença. Atacadão Pelinca. Supermercado de bairro tem nome e jamais um supermercado que atende a demanda que é um supermercado premium. Atacadão Pelinca. E eu estou aqui dentro hoje pra você já preparar suas compras de Natal. Não só suas compras de Natal. Abastecer sua casa com produtos de qualidade com preço diferenciado. E aqui ao meu lado é o meu amigo Jonathan Vieira que é um dos sócios proprietários aqui da casa. meu amigo de tantos anos. Verdade, verdade. Tava de ter dificuldade pra falar comigo. Falei assim, rapaz vai ser difícil eu falar com você. Falei, mas sentado comigo em a tafoninha batendo papo comigo na sua casa ou então na minha casa. Você não tem vergonha nenhuma né? Não, não. Tô aqui com o Fabinho aqui, meu amigo de muitos anos. Feliz de estar aqui com você. Satisfação de estar com você aqui na minha loja hoje. Cara, você sabe que eu sou cliente né? Eu sei, eu sei. Primeiro que vem, meu vizinho pô. Então de manhã... Sua irmã que vem muito aqui né? Não, ela é sua sócia. É verdade, verdade. E cara, parabenizar vocês por ser uma loja completa. Obrigado. Eu vou ter de tudo um pouco e vou falar com você a qualidade dos produtos, bicho. Obrigado. A sua parte de diet light é sensacional. Ó, o QR Code tá aqui na tela pra vocês. Tem a boate louco? Logo aqui do lado a gente vem pra cá pra tacadão pilhinho pra deixar você louco. Beleza? Vamos mandar comigo? Vambora. Vambora, chega mais aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu entrar aqui. Primeiro que tá vindo aí um reality meu onde a galera vai se esbaldar. Que é massa. É massa. Ah, então tem produto de qualidade aqui ó. Olha só gente, são massas artesanais, são... E acho que vocês tem muito cuidado na hora que vocês fazem a escolha dos produtos pra trazer pra dentro da loja né? Perfeito. E é isso muito importante pra agradar todos os clientes. Isso. Olha só gente, vocês vão encontrar massas 100% artesanais, livres de conservantes, e todos os tipos de massa com todos os sabores. Incrível demais. Essa aqui, Fábio, eu fiz na minha casa. Você fez? É muito top. Essa aqui é de espinafre. É, e muito rápido tá? Deixa 6 minutos no fogo perdendo. O segredo da massa, todos os chefes já me explicaram. É olhar o tempo que tá atrás da embalagem. Isso, perfeito. Não tem como dar errado de ontem. Não dá, não dá. Não é? Perfeito. Então tá aqui, pode passar aqui, um preço super em conta. Opa! Olha aqui, a linha do meu parceiro toda completa aqui. Se tem lugar bom, tem Hershey's. Tá aí. E bicharinha completa Hershey's. Só. Ó. 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 A Landa tá devendo, hein? Esse aqui não chegou a gente ainda não, Fabinho. Não. Não, esse aqui... Pois é. A Landa, eu gostei disso não, hein? Esse é top. Pois é. Muito bom. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A padaria abre que horas aqui? Sete horas da manhã. Tá aberto, já produzindo tudo? Produzindo. Cara, o pão australiano de vocês é bom demais. O pessoal chega a seis, né? Mas o mercado mesmo tá aberto às seis. Não, o papai fica ali na pontaria esperando abrir. Você sabe disso, né? É. Vem cá aqui pra mostrar pra vocês mais essa parte aqui. Que vocês vão encontrar também a linha de cafés. É. Toda a parte de café. Carvotes. Geleias também. Vocês vão encontrar toda a linha de geleias. Leite na linha natural. Zero lactose. Zero lactose. Desnatado. Leites vegetais. Vocês vão encontrar também. Cara, o supermercado é completo demais. Meu Deus do céu. Tem café? É, rapaz. Tem o café nosso moído também na hora e também. Tem ali na mesinha de degustação? Tem. A gente vai... Daqui a pouco a gente vai apresentar. Ah, tem... Chegou uma parada aqui? Que o João tava querendo mostrar pra gente. Que eu achei incrível, inclusive. Cara, você fez isso em casa, né? Não. Não fez ainda não? Rapaz. Não, fiz em casa. Você fez em casa. Você vai fazer um churrasco pra mim. É. Vou fazer. Cara... Esse é muito top. Cupim recheado da linha Frigoleste. É uma linha bem conhecida. Muito, muito. Conceituado. Cara, isso deve ser uma mão na roda, cara. É. Tá doido. Esse na airfryer é muito top. Cara, eu nunca fiz uma carne na airfryer, cara. É mesmo. Eu tenho um medo muito louco. Primeiro que eu sou louco, eu tenho medo de cozinhar, né? Eu faço picanha, eu faço tudo na airfryer. E dá certo? E fica top. Muito top. Por exemplo, você pega uma peça descongelada e deixa quanto tempo na airfryer? 30 minutos. E tranquilo? Tranquilo. 35 minutos. O recheio aqui é de quê? Com bacon? Com bacon. Nossa. Cara, e o preço super em conta. 40 e poucos reais, cara. Tá aqui. Você pode encontrar o cupim ou você pode também encontrar a costela. Também recheada e temperada. E temperada. É, rapaz. Agora você... Qual o dia da carne aqui? Toda quarta-feira. Quarta-feira é o dia da carne? Promoção de carne toda quarta-feira. Cara, olha o açougue, bicho. Olha a higiene do açougue aqui do Atacadão Perinca. Nossa, linha Friboi. Ah. E vocês vão encontrar a parte de embutidos. Também. Muito legal. E aqui... Olha o que tá sendo preparado aqui. Esse é o nosso chefe, Edinaldo. Tudo bem, meu querido. Como é que você tá? Maravilha. Tudo bem, Gustavo. Prazer em receber você. Soube que o senhor veio de outras terras e veio parar aqui no Atacadão Perinca. Fala um pouco da sua história pra mim. É... Primeiramente eu quero agradecer a todos, né? De estar aqui nesse momento, né? Estamos participando aí desse evento, né? Mostrando essa mesma degustação maravilhosa e eu tô sabendo que aqui vai ter uma iguaria que só o Atacadão Perinca vai ter, que é o panetone de Red Velvet. É isso mesmo? Isso mesmo. O panetone Red Velvet, né? Recheado com chocolate, brigadeiro, né? Também temos aqui o mini panetone também. Red Velvet também. Red Velvet. Nossa Red Velvet é uma massa muito complicada de ser feita. Então vai ser uma massa que vai ser uma exclusividade de vocês. E não deixando de apresentar o nosso bolo de abacaxi, que é o nosso cargo-chefe aqui, né? O bolo de abacaxi do Atacadão Perinca. Aqui, o que que é? Tô vendo que é tipo como se fosse uma quichezinha? É uma torta de creme. Uma quiche doce. É uma torta de creme patisserie, né? E com o desenho já da árvore de Natal. Já estamos aí no creme de Natal. No creme nataliano aqui. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? E aí nós estamos aí fazendo nossos cookies. Os cookies ali. Nosso doce de... Cook da casa. Tudo feito aqui. E vai sair tudo fresquinho sempre? Todos os dias temos aqui os nossos doces aqui, fresquinhos. Agora me diz uma coisa pra eu perguntar, que é uma curiosidade que eu tenho, que em casa também tem junto. Ah. Isso vai ser servido a partir de que hora? Vai ser servido na parte da manhã? Vai ser servido na parte da tarde? Como é que é? É todos os... Desde o momento que a loja abre, já temos aqui ele todos os dias, né? De manhã é disponível. E a reposição na parte da tarde? Da tarde a partir das três horas. Já tem reposição já. Às quinze horas nós estamos fazendo a reposição, né? Aqui o quê? Essa é uma torta leite de... Leite condensado, né? Ah. E recheada com creme sofrido, né? Essa aqui, me explica, que seria esta maravilha que me chamou a atenção. Essa tortinha aí é uma tortinha de... Torta leite de nozes, né? Que eu fui e trouxe lá do Copacabana Palace. Olha da onde você trouxe o cara, irmãozão! Fala sério! O chefe Edinaldo, ele é de fora. É diferenciado. Repete o nome do cara. Chefe? Edinaldo. Chefe Edinaldo. É. Pra quem veio do Copacabana Palace, veio parar no atacadão, pinica, nós estamos bem pra caramba, rapaz. É, a gente tenta fazer o máximo aqui pra agradar o pessoal e os campistas aqui. Ô, João, eu faço sempre isso no programa. Aham. E eu não vou deixar de fazer aqui, cara. Eu vou ser obrigado a pegar um e botar na boca. Põe dedo, meu amigo. Isso aí é pra gente mesmo. Então, bicho, eu vou ter que fazer isso aqui, tá? Produção. Edição. Meimão. Solta o som. Vai. Solta o som e deixa o caricômetro do atacadão, pinica aí agora. Vai. Por favor. Bom. Volta aí agora, por favor. Bota todas as palmas do mundo pra atacadão, pinica aí. Vai. Solta. Solta. Meimão. Que que é isso? Cara, faz tempo que eu vou com uma torta de nozes. Com um sabor desse. E te digo mais, irmão. Não é doce. Não. Não é aquela coisa enjoativa. É. Se o original tem esse cuidado de não deixar muito doce as coisas. Olha. Eu vou ter que provar daqui a pouco mais um cookiezinho. E vou provar o Red Velvet. Enquanto o meu café tá ficando pronto ali. Muito mais. Parabéns pelo seu trabalho, tá meu amigo? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Ó. Aqui ó. Parte de pão. Vocês podem ver todos os pães que tem. Se quiser comer. Já tá acabando, porque essa hora eu cheguei aqui, né? Tá. Roladinho daqui é top demais. Top demais. Aqui a parte de biscoitinhos, vocês vão encontrar. Aqui a parte também de laticínios. Vocês vão encontrar aqui, salaminho, queijinho, blue cheese, requeijão, mussarela de búfala. De búfala. Aqui também vocês vão encontrar a linha de manteigas tradicionais. Zero. Zero. Vegana. Vegana. Catupiry. Aqui vão encontrar achocolatado, refrigerante, sucos, iogurtes. Sucos, importados e muito mais. E aqui, linha de molhos, maioneses. A linha Rentes toda completinha pra vocês. Toda. A linha vegana da Rentes também vocês vão encontrar. Cara, eu vou ter que voltar aqui outras vezes pra mostrar outra parte do supermercado. Mas, tá muito completa. Muito gostosa. E só agradecer a você, amigo. Tá? Eu que agradeço. Agradecer demais a você. Tô muito feliz de estar aqui com você. E espero que traga mais sucesso pra você aqui. Obrigado, obrigado. Tá? Saúde, sorte. Obrigado. Obrigado, amigo. Eu grinde aqui com o microfone, ó. Atacadopilhinka. Corre pra cá. Que aqui é o seu lugar. Todo carro precisa de manutenção, todo mundo sabe. E a Sitecar Mecânica Geral faz toda a diferença aqui na nossa cidade. E posso falar na região. Olha o recado do proprietário, meu amigo, Diego. Fala, pessoal. Tudo bom? Aqui é Diego novamente, proprietário da Sitecar. Né? Agora nós estamos com esse carro aí na nossa pista de alinhamento. O nosso alinhamento é um alinhamento 3D. É... Estamos com o nosso técnico ali já verificando todas as irregularidades que tá aí no carro. É... Pra gente prestar um serviço de melhor qualidade pra você. Você que tem seu carro premium, nacional, importado, pode vir que aqui vai dar tudo certo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.